Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e o iOS 16 chegou ao beta 3 com uma novidade que seria o fim do jailbreak. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu queria falar com vocês da Blaze. Gente, pode confiar na Blaze. John Vlogs, Lucas Lira, a esposa do Lucas Lira, a Sunaika, Cossiello, todo mundo joga na Blaze e todo mundo está ganhando muito dinheiro na Blaze. Vocês podem confiar que eles também fazem propaganda da Blaze, como eu estou fazendo aqui e é o primeiro link aqui na descrição, beleza? A Sunaika mesmo ganhou muito dinheiro nesse vídeo aqui, que ela fez da Blaze. É um dos últimos vídeos lá do canal dela. Então, pode confiar. Clicando no link aqui na descrição, você vai ganhar o dobro do que você depositar. Se depositar R$50, você vai ganhar R$100. Se depositar R$100, vai ganhar R$200 e assim por diante. O Lucas Lira até fez um vídeo doando todo o dinheiro que ele ganhou na Blaze alguns dias atrás também. Então, é o primeiro link aqui na descrição, beleza? Primeiro link aqui embaixo, mas jogue com cuidado e com consciência. Bom gente, vamos lá. O iOS 16 atualmente está no beta 3 e ainda não temos nenhuma versão beta público. Beta público que deve sair na semana que vem. Eu pensei que virei essa semana junto com o beta 3, mas não veio. Por outro lado, o iOS 15 está no iOS 15.5 na versão estável e o beta do iOS 15 está no iOS 15.6 beta 5. Que deve também sair o iOS 15.6 para todo mundo na semana que vem. Sobre o jailbreak, ainda não temos nada relevante, então continuamos na mesma do último vídeo que, por sinal, está aparecendo aqui em cima. Se quiser só clicar aqui. Vídeo do iOS 16 beta 3 também aqui em cima, beleza? Se quiser só clicar aqui no izinho aqui em cima. E nesse último beta, a Apple trouxe uma novidade que pode ser o fim do jailbreak. Segundo a matéria que está aqui na descrição, aí você aproveita e faz o quê? Deixa o like aí embaixo, o seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí e você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui no canal. Tem também nosso grupo de ofertas do Telegram, o link está aqui na descrição junto com o link da Blaze. E também no comentário fixado. Aqui na descrição e no comentário fixado. A Apple detalhou o novíssimo modo de bloqueio do iPhone que estará disponível para testes em betas atualizados do iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura. Juntamente com sua doação de 10 milhões de dólares para a segurança cibernética. Então a Apple muito preocupada aí com a segurança cibernética, tanto com relação ao jailbreak, né? Que como vocês sabem, o jailbreak vem de uma vulnerabilidade, de algo que ela deixou espaço. E aí o pessoal entra lá com o jailbreak, instala o SIDA e tudo mais. Com o jailbreak não tem perigo nenhum, gente. Porque é só você restaurar o seu iPhone que já está lá de boa, não tem perigo nenhum, não perde a garantia, nem nada do tipo. Mas por outro lado, não é só disso que vive o mundo, né? Não é só de jailbreak, já que é uma vulnerabilidade, então tem um perigo ali e a Apple está preocupada com isso. Por isso que foi tão fechado o cerco no iOS 15. O iOS 15, até o momento que esse vídeo está sendo gravado, não tem jailbreak para ele. É, tá bom. Mas por outro lado, eu acredito muito que o jailbreak do iOS 15 já está quase saindo. Deve sair nas próximas semanas, deve sair o jailbreak da Coolstar. O jailbreak do Taurini 15. Aliás, o Taurini teve uma atualização essa última semana para o iOS 14.2 e para o iOS 14.3. Quem estava lá atrás recebeu essa atualização. A gente ficou mal acostumado com o check rank e iria atualizando sempre com o iOS. Só que na verdade, o jailbreak é tipo a parte do iOS, né? Fica um pouco a parte do iOS. Então, para você ter o jailbreak, você não pode atualizar do mesmo jeito que o iOS atualiza. A Apple diz que o modo de bloqueio do iPhone é o primeiro recurso desse tipo que fornecerá um nível extremo de segurança. E realmente não é para uma pessoa média. Ele é feito para uma porcentagem muito pequena de usuários que podem ser alvos específicos de ameaças altamente sofisticadas. Como um spyware patrocinado por um estado ou uma nação, como por exemplo, o ataque Pegasus. Então, esse modo de bloqueio é bem específico para isso. É para você deixar o seu iPhone bem fechadinho mesmo, muito mais fechado do que ele é normalmente. Então, para quem sofre um ataque desses, tem perigo de sofrer um ataque desses, como o Pegasus. É o ideal ter esse modo de bloqueio realmente. E a Apple já está preocupada com isso desde o beta. Já está testando agora no beta. Com o modo de bloqueio ativado no iPhone, iPad ou Mac, a funcionalidade do dispositivo é limitada para reduzir bastante a superfície do ataque, de possíveis explorações e fortalecer as defesas. Então, esse modo de bloqueio vai funcionar assim, desse tipo aí que eu vou falar agora para vocês, beleza? A maioria das mensagens com anexos é bloqueada, exceto imagens. Alguns recursos, como visualizações de links, estão desabilitados. Navegação na web. Certas tecnologias complexas da web, como compilações JavaScript, são desabilitadas, a menos que o usuário exclua um site confiável do modo de bloqueio. Serviços da Apple. Os convites recebidos e solicitações de serviços, inclusive chamadas de FaceTime, são bloqueados se o usuário não tiver enviado anteriormente uma chamada ou uma solicitação ao iniciador. Com relação ao FaceTime, as chamadas de FaceTime recebidas de pessoas que você não ligou anteriormente são bloqueadas. Álbuns compartilhados. Os álbuns compartilhados serão removidos do aplicativo Fotos e novos convites de álbuns compartilhados serão bloqueados. Os perfis de configurações não podem ser instalados e o dispositivo não pode se registrar no gerenciamento de dispositivo móvel, enquanto o modo de bloqueio estiver ativado. Então, como você pode ver aí, o iPhone vai ficar muito mais fechado nesse modo de bloqueio, muito fechado realmente, somente para um uso bem limitado. Então, se você não precisa usar esse modo de bloqueio, não use, beleza? E com relação ao jailbreak, eu acho que não vai realmente ter jailbreak no iOS 16, gente. Se tiver, vai ser muito complicado. Lá, quando estiver lá no iOS 18, aí lança um jailbreak do iOS 16. Eu acho que vai ser uma coisa mais ou menos assim, beleza? Um sistema à parte realmente do iOS. Então, quando sair o jailbreak do iOS 15, aproveite ele. Quem está esperando aí, aproveite o jailbreak do iOS 15 e eu vou trazer todas as novidades para vocês assim que ele for lançado. Ou quando surgir alguma novidade do jailbreak do iOS 15. O link da Blaze está aqui na descrição e também no comentário fixado. Depositando a partir de R$50,00 pela Blaze, você ganha o dobro. Se depositar R$50,00, ganha R$100,00. Se depositar R$100,00, ganha R$200,00 e assim por diante. E além disso, você ganha várias outras jogadas grátis para você treinar na Blaze. Outra coisa também é que agora a Blaze está com apostas de esporte. Então, se você quiser apostar em algum esporte ou no seu time de coração, o link está aqui na descrição e também no comentário fixado, beleza? E se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Deixa o comentário aí também, se você quiser. Ativa o sininho. E até a próxima. Valeu? Fui! Fui!